Tudo bom, Sâmia? Poxa vida, que homem grande! Boa tarde, boa tarde, Sâmia. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje ele veio agradar, né? Top 3 continua, certo? Seleção hoje, mas 3... Ah, tá, entendi. Top 3, eu ia dizer, não é top 5. Não, top 3, porque já entregasse o ouro. Já entregasse, eu ia fazer... Não, eu tô querendo saber, que eu não entendi. Eu ia fazer uma surpresa, porque o pessoal ia achar que ia falar o preço da unidade, né? E a quanta? Mas esse é o kit. É o kit, isso, é o kit. Ah, tá, aquele super kit do armazém, né? É o 3 em 1, que é o liquidificador, né? Já tá com o suquinho aí, ó. Tem também a sanduicheira, pra fazer aquele sanduba. Menino! Olha só, menino, o negócio aqui tá top, viu? E tem também a batedeira, olha, a batedeira. Tudo aí que eu falo batedeira, eu não vou dar vontade de dançar. Kit, liquidificador, sanduicheira, batedeira, preci especial pra você de casa. Coloca na tela aí, olha só, por apenas R$199, Sâmia, ou R$10, de R$19. Cara, tá muito bom. Eu digo a você, de coração, hoje eu passei numa loja concorrente de vocês, que não é uma concorrente direta, mas que vende comida também, essas coisas. E eu fui comprar cabide. E passei lá, vendo assim, o preço de um liquidificador, era R$180, R$179. Então aqui é praticamente o preço que você compra três produtos. Olha aí, show de bola, é o kit, o três em um, certo? O segundo produto tá aqui, ó, ventilador. Sâmia, que tempo é esse, João Pessoa? Que tempo é esse? Chove, sol, chove, sol. Não, e calor, independente de calor. O que eu quero frisar é o calor continua, né? E se tá sol, o calor aumenta mais ainda. Esse aqui é da Arno, 40 centímetros, tá? Vem com seis pais, certo? É o turbo silêncio, não faz barulho. Então esse aqui de madrugada aqui, você dorme tranquilo. Porque tem aquele ventilador pra só metralor. Não tem mais desse, viu? Esse aqui é o turbo silêncio da Arno. Sim. Precinho especial, coloca na tela hoje no armazém, olha só. Por apenas 169 à vista. Caramba, Dieguinho. Ou 10 de 16,90. Dieguinho, tem uma máquina de cartão aí que eu já fico com ele aqui. Ah, pai, eu vou providenciar pra você, viu? Muito bom. E pra fechar, o Moto G7 Power, né? Dispensa comentários, olha o tamanho dessa tela, olha a cor que lindo. 32 GB de memória, esse aí é completo e a bateria de longa duração. Moto G7 Power. É lançamento e o precinho também tá na oferta, coloca aí, olha só, hoje no armazém. Por 1.399 ou 10 de 139,90. Gente, você não tem noção não, viu? E esse celular, Samy? Caramba, que foto linda. E esse celular você tem como se tá na praia, um exemplo. Aí você pega o movimento da onda, deixa só o movimento e você fica parado lá. Na própria câmera do celular, não precisa nem aplicativo. É sucesso esse aqui. Poxa vida, gostei mesmo desse celular. Moto G7 Power. Precinho é o top 3 armazém Paraíba esperando por você. Samy, eu não tenho como ir agora. Pois é, isso que eu ia te perguntar, como é que eu faço? Porque eu só tenho tempo hoje depois das 6 da noite. Pronto, vai no Shopping Mangabeira, tem armazém Paraíba lá, que é aberto até as 22 horas. Estão realmente facilitando a sua vida. E detalhe, viu? Compra já leva na hora. Parado, fiado. Só no armazém Paraíba. Obrigado, viu? Tamo junto, tamo junto. Valeu. Beijo, Dieguinho. E fala em...